E hoje eu vou trazer este queijo maravilhoso, essa falsa mussarela aí, ou queijo caseiro, ou queijo manteiga, tá? Como vocês quiserem chamar pra vocês, tá bom? Eu já tinha feito já umas duas vezes, mas não tinha gravado em vídeo E hoje eu resolvi trazer pra vocês aí o nosso queijo falso, nosso queijo mussarela falso Que é simples e fácil, tá? E eu gastei 13 reais pra fazer esta belezura, esse tanto assim de queijo que vocês estão vendo Olha isso, olha esse queijo, olha Consistência mesmo de queijo, tá? E em alguns vídeos que eu vi, não fica Hum, eu vou comer esse pedaço aqui Ai, que delícia Que eu vi, o povo reclamando que fica com gosto de mingau Mas aí você faz um espioramento, né? Aprimora aí a sua receita, tá? Eu coloquei queijo ralado, que é opcional em nenhuma receita eu vi colocar Então eu coloquei meio pacotinho de queijo ralado, que deu aquele sabor a mais no queijo E em vez de eu colocar só queijo mussarela, eu coloquei queijo prato, certo? Então, vou deixar o vídeo com vocês, tá? Do passo a passo de como eu fiz essa belezura, tá bom? Segue aí pra vocês Um mais um Lili na cozinha E hoje vocês vão aprender a fazer o que? Queijo! Vamos lá pro nosso ingredientes, do nosso queijo, né? Eu vou usar um litro de leite integral, tá? Um litro de leite integral Só serve se for integral Porque ele tem um alto teor de gordura, tá bom? 200 gramas de manteiga ou margarina No caso aqui eu vou estar usando margarina Mas se vocês quiserem usar manteiga também pode Fica bem melhor com manteiga O gosto vai sair mais com manteiga do que com margarina Aqui tem 200 gramas de margarina, tá? Meio pacotinho de queijo parmesão ralado Mas o queijo parmesão ralado é opcional 200 gramas de amido de milho, tá? 200 gramas de queijo Você pode usar queijo mussarela, tá? Ou queijo prato Eu vou usar os dois Porque o queijo prato vai ajudar Dar uma cor melhor Então são 200 gramas de queijo Sem de queijo prato E sem de mussarela, tá? E sal se houver necessidade Como a nossa margarina E o nosso queijo parmesão já tem sal Então a gente vai provar o sal Pra ver se vai precisar colocar Se vocês não quiserem colocar o queijo ralado Pode colocar uma pitada de sal Mas prova o sal, tá gente? Então vamos lá preparar o nosso queijo mussarela caseiro Com o fogo desligado, tá? Eu tô com o fogo desligado A gente vai começar a colocar o nosso leite na panela Um litro de leite Pode usar o de saquinho ou de caixa, tá? O que vocês tiverem aí Um litro de leite E vamos dissolver o nosso amido de milho Tá bom? Com o fogo desligado Uai! Pronto Já fiz caca Já fiz caca Já enfarinhei a vida Tá? Já enfarinhei Qual foi? Foca? Desfoca? Já enfarinhei a vida É... Lilian Reis Então aqui a gente vai dissolver Esse nosso amido de milho Tá? Com o fogo desligado Para aí sim a gente Misturar os outros ingredientes, tá? Dissolve bem esse amido E vai dar um pouquinho de trabalho Para dissolver esses 200 gramas de amido de milho Vai com paciência O fogão que você acabou de limpar Tá todo sujo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você fez caca Você sempre faz caca Né? Sempre acontece algum acidente Porque você é lerda Isso sou eu, tá gente? Lilian Reis Se alguém é como eu Diga aqui nos comentários, tá? E vou dissolver esse amido aqui Amido de milho Devidamente dissolvido Tá totalmente dissolvido Do fundo Vamos acrescentar o nosso queijo ralado Tá? Meio pacotinho Misturar Se você não quiser Me colocar o queijo ralado, tá gente? Coloca uma pitada de sal E prova o sal Antes que ele começar a grossar Assim que a manteiga dissolver Prove o sal Pra ver se tá No tom que tu gosta, tá? Noto Dissolvido bem O amido de milho Com o leite Agora sim Vamos ligar o fogo Liga fogo Ligamos Vamos colocar A nossa 200 gramas De margarina Aqui dentro O nosso queijo Como eu falei Você pode fazer Só com mussarela Ou Misturando o queijo prato Com mussarela O queijo prato É mais pra dar Aquela cozinha, tá? E aqui agora A gente É mexendo 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 Sem parar Porque esse amido de milho Não pode De jeito nenhum Criar Sabe aquelas Pelotinhas Quando a gente Faz mingau Transparente Então Não pode Parar de mexer Tá? Então Vamos mexer E quando começar A engrossar A gente vai Baixar o fogo Tá? Pra não Queimar essa mistura Aqui E agora é Mãos à obra Bom meus amores A manteiga aqui Já tá derretendo Tá? Como eu falei Não pode Parar de mexer E eu fui Prover o sal Vi que estava precisando De sal Coloquei uma pitadinha De sal Pronto Tá? Lembrando que A manteiga O queijo O queijo ralado Já tem sal Tá? Continua mexendo Até engrossar Quando tiver já É... Chegando quase ao ponto Aí eu volto com vocês Começou a grossar Tá? Abaixa o fogo E agora Mãos à obra Tá? Mexendo mesmo Porque o negócio aqui Começa a ficar pesado Certo? E vamos que vamos Olha isso Quando começar A desgrudar da panela Você vê que já tá Desgrudando da panela É a hora de abaixar o fogo Eu já tinha abaixado o fogo já E continua mexendo Tá? Pra essa Nossa maisena Aí cozinhar mais um pouquinho Olha isso Olha a consistência Que fica Aqui eu vou mexer Por mais de 10 minutinhos Tá? Força no braço Força no braço Meu amor É força no braço Força no braço O negócio aqui É força no braço E o meu já está doendo É aquela coisa A gente não pode parar de mexer Ah, mas eu vou esperar Ele engrossar Pra poder mexer Lembre que você tá fazendo Com maisena Com amido de miro Então ele vai criar Aqueles gominhos embaixo E seu queijo Vai ficar todo empelotado Então tem que mexer E quando ele começa A engrossar Ele engrossa super rápido Eu quase que perco o ponto aqui Porque eu tive que ligar a câmera Mas vamos lá Ah, isso tá quente Quero Ah, isso tá quente Agora naquela vasilha De sorvete Que você tem em casa Ou Qualquer vasilha quadrada Aí, tá? Com ele ainda quente Vamos despejar Tá? Na nossa vasilha Deixa eu pegar aqui O outro pano Que isso não vai queimar Minha mão Tem que ser com ele Ainda quente, tá gente? E a gente vai Despejar aí O nosso queijo Em toda a vasilha Porque com ele ainda quente Porque ele endurece muito rápido Então você vai ter que ajeitar Isso aqui Na vasilha Bonitinho Vem, menino Vem, pega outra colher Ajeita direitinho Aperta E vamos levar o nosso queijo Durante seis horas Aí na geladeira Tá? Eu vou esperar ele Amornar um pouquinho Tá bom? Pra não levar ele quente Pra geladeira Então eu vou esperar ele Amornar um pouquinho E a gente vai levar O nosso queijinho Durante seis horas Aí na geladeira E já já E eu volto com vocês Tá? Pra mostrar O resultado Mas amor Desformar Desformar é coisa É bom, né? Tirar o nosso queijo Aqui da embalagem Tá? Já se passaram Mais ou menos Mais quatro horas E eu não aguentei Eu quero desenformar Logo esse negócio E ficou assim Tá? E quando você fizer assim E ele já estiver descolado Da sua vasilha Já está bom Totalmente Olha isso Olha isso Então vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Pessoa não tem mesa Vai em cima do fogão Ah! Tá pronto! Gente O cheiro É realmente De queijo O queijo ralado Ele dá um cheiro De queijo Mesmo Tá? E agora Vamos pegar Nossa peixeira Olha isso Olha isso Olha Olha De queijo mesmo, né? Vamos ver Será que ficou Com gosto de mingau Ou com gostinho De De queijo Como é que ficou Isso aqui, hein? Eu não tenho Sanduicheira Ah, Lili! Eu não tenho Sanduicheira, tá gente? Eu vou comprar uma Então Não tem nem como Fazer o teste Se derrete Mas de antemão Eu vou dizer a vocês Que ele não derrete Ele cria Uma costrazinha Como se fosse Um queijo coalho Sabe? Quando você coloca Ele na chapa Mas ele não derrete Olha isso Olha Olha essa Consistência Olha Cortei bem fininho Pra vocês verem Olha isso Gente Eu vou tirar um pedacinho Porque eu não tô aguentando Mas é muito bom Hum Muito bom Maravilhoso Olha Olha essa consistência E tá aqui Meninas Meu queijo caseiro Que eu como ele De manhã no café Com a crepioca Tá certo? Então Tá aqui pra vocês Queijo caseiro Ou mussarela falsa Ou queijo manteiga Tá? Tem vários nomes Esse queijo aqui Super fácil Super prático Eu gastei R$13 Pra fazer esse queijo Porque eu não coloquei Manteiga Eu coloquei margarina Mas da última vez Que eu fiz Eu coloquei com manteiga E eu gastei R$17 Pra fazer Tem aproximadamente Aqui 700 gramas De queijo Tá? Então Vale super a pena Tá aqui pra vocês O nosso Queijinho caseiro Tá certo? E se você gostou De mais um vídeo De culinária aí Dê o seu joinha Dá like nesse vídeo Pra eu saber Que você está gostando Do vídeo Tá? Se inscreve no canal Ative o sininho Certo meus amores E até o próximo Vídeo de culinária Que é o Lili Na cozinha Pra vocês Tá? Beijinho Beijinho Fui